Música Retrospectiva 2015, a partir de agora você revê o que foi destaque na UEM durante o ano. A edição 2015 da Jornada Universitária reuniu estudantes e camponeses no campo sede da UEM e abordou a reforma agrária e o uso de defensivos agrícolas nas culturas brasileiras. Camponeses integrantes do MST, estudantes de pesquisa e extensão em entidades sindicais se reuniram na Jornada Universitária em defesa da reforma agrária no campo sede da UEM. A comunidade universitária, o mundo acadêmico, precisa aprofundar a reflexão a respeito da necessidade da reforma agrária no Brasil. Nós temos ainda 126 mil famílias que estão acampadas, aguardando um pedaço de terra para poder produzir, gerar riqueza, gerar alimentos, contribuir com o desenvolvimento do país. Então não é possível que um país do tamanho do Brasil, com tanta terra, seja tão concentrada no latifúndio. Além da luta em prol da reforma agrária, o evento também serviu para discutir sobre o uso de produtos químicos nas culturas brasileiras. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o Brasil é hoje o líder mundial na utilização de agrotóxicos. E para demonstrar meios alternativos, pequenos agricultores expuseram produtos cultivados com técnicas orgânicas. Os jovens também defendem a causa. Alunos da Escola Milton Santos do MST e ativistas do Grupo Abaicatu encenaram mística de abertura do evento. A juventude dos assentamentos, dos acampamentos, inclusive que estudam aqui na universidade, são estudantes, são educandos, educandos da Universidade Estadual de Maringá, e que isso também é uma demonstração concreta desse compromisso. E a juventude também está presente e aproveitando esse espaço para também se manifestar, também dizer que faz parte dessa luta, que não é apenas daqueles e daquelas que iniciaram esse movimento, e que a reforma agrária é um problema que não está resolvido e que é uma das possíveis soluções para aquilo que a juventude precisa, para permanecer no campo e viver com dignidade. A data escolhida para a realização da jornada, 17 de abril, ficou marcada pelo massacre de Eldorado de Carajá, no Pará, onde trabalhadores do MST foram brutalmente assassinados em 1996. Na UEM, 19 tótens foram instalados para homenagear cada vítima da chacina. O artista plástico Jorge Pedro se emocionou ao relembrar sua inspiração. Aí aconteceu o massacre. E eu fiquei 72 horas sem dormir. Eu queria estar lá. O momento também foi ideal para anunciar a restauração das obras em exposição permanente a céu aberto no campus. Eu acho que é uma luta que, infelizmente, continua. Ela deveria ter tomado um rumo, uma destinação. Houve oportunidade pelos nossos governos sociais agora, pelas políticas sociais, de que já estivesse muito mais apaziguado, muito mais tranquilo essa luta. Porém, eu acho que ela continua e as obras estarão aí para dar voz àqueles que já estão debaixo dos sete palmos. O combate à dengue no campus tem sido um desafio para a UEM. Para medidas mais efetivas, a administração pediu corresponsabilidade à comunidade acadêmica. Semanalmente, 300 amostras e suspeitas de dengue de 30 cidades da região de Maringá chegam ao Laboratório de Análises Clínicas da UEM. Cerca de 70% dessas análises dão positivo. A época de reprodução do mosquito é de março a julho. E é nesse período que aumenta o índice de contaminação. Tem alguns municípios que já estão com epidemia, tipo Astorga, Nova Esperança. Aqui em Maringá ainda não, mas já tem muitos casos, mas ainda não foi constatada ainda uma epidemia, mas já tem vários casos também em Maringá. Há alguns anos, este professor de virologia desenvolve métodos de diagnósticos mais rápidos da doença. Diante dessa realidade, propôs-se uma metodologia, adaptarmos uma metodologia que era disponível para agilizarmos o diagnóstico e, ao mesmo tempo que confirmamos o diagnóstico de forma precoce, ou seja, está com dengue, ao mesmo tempo eu conseguiria identificar qual sorotipo da dengue estava circulando. E a identificação desse sorotipo é importante, porque quando se muda o sorotipo circulando na região, há um aumento de chances de casos graves. Então, isso alertaria o sistema de saúde, principalmente ao corpo de profissionais, médicos e auxiliares, dessa possibilidade, tendo um olhar diferente para o paciente. A pesquisa também avança nos tipos de dengue e suas variações. Os sorotipos da dengue, que é a forma como nós os identificamos, são quatro. Então, tempos em tempos, eles mudam. Num ano circula mais o 1 e o 2, em outro ano pode ser o 2 ou o 3, ou agora, como nesse ano nós estamos verificando uma mudança, voltou o 1, o sorotipo 1, a ser o principal causador das infecções, e em segundo lugar vem o 4. O 4, ele não circulava no Brasil há quase 20 anos atrás. A partir dos 3 últimos anos, ele voltou a circular. Já é uma nova preocupação. Porque, como eu disse anteriormente, quando muda o sorotipo, existe uma chance maior de casos graves. Então, essa atenção nós temos que ter, porque pode ser que o sorotipo 4 venha a causar casos mais graves no paciente. Dentro de cada sorotipo, existe a possibilidade de termos mais 4 outros vírus diferentes. Então, isso tudo, infelizmente, não é muito bem monitorado. Pelas dificuldades em se trabalhar com o vírus, de você obter o vírus e estudar, como também pelas características de ferramentas que se precisa para fazer esse estudo. Mas um problema grave dificulta o processo das pesquisas no Departamento de Análises Clínicas da UEM. Muitos dos pacientes diagnosticados com dengue que se recuperam da doença não retornam para finalizar os exames. O que nós nos deparamos, isso foi há quase 10 anos atrás, com a dificuldade no diagnóstico. Porque existe uma necessidade de aguardarmos um tempo após a infecção para a confirmação do diagnóstico. Esse tempo gira em torno de 10, 15 dias após o início da doença. Isso faz com que o paciente desapareça, não volte mais ao sistema de saúde, porque ele já melhorou, ou porque não tem condições, não tem tempo, para voltar à unidade e confirmar o diagnóstico. O aumento do número de casos de dengue na região de Maringá tem mobilizado outros setores da UEM. A equipe do Parque Ecológico do Campus, por exemplo, vai à caça de possíveis focos que normalmente os olhos despreparados não veem. Locais onde a própria natureza esconde a ameaça. No Parque Ecológico, o que acontece conosco? Naturalmente, nas forquilhas das árvores, às vezes existe um acúmulo das folhas e ali pode ter um acúmulo de água. Segundo o pessoal da Secretaria da Saúde, em um copinho de café, metade dele, eles podem achar de 8 a 15 larvas da dengue. Imagina, num tronco de uma árvore, quando faz uma forquilha, faz uma cama de folhas e ali fica um berço de água. Então, pelo Parque Ecológico, nós vamos intensificar o plantio de orquídeas e o plantio de damas da noite nesses pontos que a gente percebe que pode estar havendo um acúmulo. A mesma coisa, troncos de árvores que ficam parados que pode acumular água. Então, esses troncos de árvores estão sendo colocados areia dentro desses troncos, para que ali não tenha a água disponível para o desenvolvimento do mosquito da dengue. Por determinação judicial, esses veículos estão parados no estacionamento da UEM há alguns anos. Ainda assim, cuidados para o não acúmulo de água estão sendo tomados. Escoamento de possíveis alagamentos em obras de materiais dentro do campus da UEM também estão sendo feitos. Além do trabalho desenvolvido pela Prefeitura e Parque Ecológico da Universidade, a Reitoria pede a corresponsabilidade no combate à dengue junto à comunidade acadêmica. O pessoal do Parque Ecológico vive constantemente recolhendo o lixo que é colocado inadequadamente no chão, pelos caminhos e pelas passarelas. A universidade vai intensificar ações para que a gente aumente a conscientização e a corresponsabilidade dos docentes, dos discentes, dos funcionários e também dos transeuntes que passam pela universidade como um todo para que a gente mantenha um local mais limpo, mais sadio, para diminuir a possibilidade de focos de desenvolvimento do mosquito da dengue. É uma das grandes metas que nós temos como gestão e também através do Parque Ecológico é mudança de conscientização. Por que eu falo isso? Às vezes vocês vão perceber que tem lixeira, que a lixeira está ali e do lado da lixeira tem um copinho jogado fora. O cuidado que as pessoas deveriam ter na hora de descartar um copo ou um copo de cafezinho. Você entendeu? Ela pode catar esse copo aqui e ela pode abrir esse copo. a partir do momento que ela abre ela evita o acúmulo de água. Ela destruindo o copo ela já está ajudando. É uma pequena ação que dentro de um coletivo faz a diferença. É uma pequena ação uma ideia segura e barata desenvolvida aqui na UEM. É o sistema de biometria que aumenta o controle de acessos aos laboratórios da universidade. O sistema foi criado pelo Departamento de Informática. Pensando em agilizar e ainda ter total controle de entrada e saída de professores e estudantes que utilizam as salas, o Laboratório de Engenharia de Algoritmo da UEM desenvolveu o SAB, Sistema de Controle de Acesso por Biometria. A necessidade surgiu em função do grande fluxo de alunos que acessam o laboratório e a gente precisava de alguém, de alguma forma, fazer o controle de quem entra, quem sai. e a questão também da disponibilidade de chave, que acontecia de colocar isso na mão de alunos e desaparecia ou perdia. Embora o sistema não seja exclusividade do laboratório, o software da UEM foi criado com a finalidade de ser uma opção de baixo custo para controles eletrônicos de acesso. Além de fazer esse controle, a gente queria fazer algo que fosse mais acessível financeiramente para a aquisição desse equipamento. Assim, a gente pensou, primeiro, desenvolver um software que pudesse fazer a tal comunicação. Na verdade, é uma evolução de uma versão anterior, que usava o teclado numérico. E, segundo, usando equipamento que a gente começou a notar, equipamentos que começaram a ser encostados como obsoletos, que são ainda bastante úteis para esse tipo de função. O custo mínimo para a instalação do sistema biométrico gira em torno de R$ 1.300 para um único acesso. O professor Ademir garante o gasto total para instalar a versão desenvolvida pela UEM não ultrapassa os R$ 450, uma economia de 35% na instalação. A gente tem um kit de instalação para isso aí, que é equipamento até usado em outros similares, que é a fechadura eletromagnética, o leitor comercial de biometria e preparação da porta. O segundo passo é preparar um circuito que é bastante simples, é fácil de montagem, um circuito que vai fazer a comunicação do computador com o acionamento da porta. É instalado dentro do computador junto com o software que vai fazer o monitoramento e o acionamento. Há também o reaproveitamento de eletrônicos obsoletos, ou seja, a reutilização de materiais que seriam descartados. Inclusive, na confecção desse circuito, que é o uso de componentes antigos, de computador, e o próprio computador que faz o controle, que é um computador também obsoleto. O procedimento para o cadastro de permissões de acesso é o mesmo utilizado por sistemas comerciais. Chego aqui, faço o cadastro do usuário, novo usuário, por exemplo, coloco o nome, quem é o orientador, porque aqui eu faço o controle de quem é o orientador e faço a amostra da impressão digital que vai ficar armazenada, para depois, um posterior confrontamento. Essa impressão digital então é salva e fica armazenada aí no banco de dados. A interface do programa é simples, mas o controle de acesso é bastante eficaz. Um dos itens que a gente acabou incluindo aqui que eu achei importante é gerar um relatório mensal dos horários de cada acesso onde eu posso consultar quem entrou, que horário que entrou, algo que nos sistemas comerciais, muitos deles até é possível, mas o acesso a essa interface não é algo tão simples. Na UEM, quatro laboratórios já se utilizam do sistema. Laboratório de Engenharia de Algoritmo, Laboratório de Sistemas Interativos Inteligentes, Laboratório de Processamento de Sinais e Laboratório de Sinais Embarcados. Você já pensou em se tornar um doador de medula? A reportagem a seguir mostra como tudo funciona. O Laboratório de Imunogenética da UEM, o LIG, tem desempenhado um importante papel nesta batalha pela vida. Aqui estão cadastrados 80 mil doadores de medula óssea. Então aqui você tem todo o material, papel, todo o material dos doadores está aqui ó, cadastrado por ano, né? Está vindo de lá para cá, já inchamos isso aqui, isso aqui 2011, aqui já é a guia 2011, tudo, tudo, tudo e a gente tem que fazer além disso, tem que fazer os BPAs, o BPA é o quem, quantas pessoas, o nome das pessoas que foram doadas e para receber a complementação do SUS, do governo federal para bancar esses exames. Então isso aqui é um arquivo, como você pode ver, do primeiro mundo, ainda estamos, estamos em uma fase de montagem ainda, né? Mas quando estiver pronto vai ficar muito bonito. O Brasil conta hoje com 3 milhões de doadores e quanto mais gente doando, mais chances os pacientes têm de encontrar um doador compatível. É o terceiro banco mundial de medula óssea. O nosso banco é o terceiro do mundo, primeiro Estados Unidos, segundo Alemanha e o terceiro do Brasil. E esses três bancos têm convênio. Então a gente manda a medula para fora, eles mandam a medula para a gente. Então ficou, o nosso banco agora que ao invés de, vamos redondar para o verano 4 milhões de doadores, passa a ter mais de 30 milhões se eu contar com a Alemanha e se eu contar com os Estados Unidos. Equipamentos modernos e caros para a realização de pesquisa avançada, estrutura de primeiro mundo. O Laboratório de Imunogenética da UEM faz os exames para encontrar doadores compatíveis. É uma corrida contra o tempo. Em 2012, o menino João Bombeirinho de Maringá, que sofria de leucemia, conseguiu uma doadora nos Estados Unidos. Fez um transplante e hoje tem uma vida normal. Primeiro, nós fizemos os exames dele. Segundo, eu fiz com minhas, chamam-se Rafetes, as meninas que trabalham comigo, do Rafael, as Rafetes. fizemos campanha no Hemocentro, fizemos campanha no Tiro de Guerra, fizemos campanha na Unigá, na Unifama, em Maringá, no ônibus no centro da cidade. Eu fiz mais de dez campanhas para o Bombeirinho e nenhuma batia. A gente fica angustiado, a gente faz campanha, faz campanha, de repente ele encontra um cordão umbilical que veio dos Estados Unidos e compatível com ele. O laboratório cresceu com recursos próprios. Em 21 anos de trabalho, chegaram a ser realizados cerca de 1.300 exames por mês. Hoje, são 320, porque o Paraná já atingiu a proporção ideal de doadores de medula, que é de 14 para 1. O professor Rafael Bezerra sente-se realizado de fazer parte de um projeto tão importante para a vida. Acho que é um gesto de amor muito grande, inclusive porque você não sabe para quem você está doando. É um gesto de amor assim, anônimo. Você vai salvar uma vida que você não sabe quem é, você não pode saber para quem você está doando, por lei, você não pode saber para quem está doando e quem está recebendo também não pode saber de quem doou para ele. Então, é uma coisa totalmente anônima, é um gesto, acho, de grande, de muito amor. De muito amor. Se você ainda não é um doador, procure o Hemocentro Regional, que fica bem ao lado do Hospital Universitário de Maringá e seja um voluntário. Uma exposição do Museu Dinâmico mostrou toda a sensibilidade da pele humana. As imagens que você confere a seguir foram obtidas através da parceria entre o UEM e a Faculdade de Medicina da USP. Nossa pele, nossa roupa, ela reflete nosso jeito de ser, nossas origens e costumes. As imagens nesta sala do museu mostram a sensibilidade da pele humana. Ao longo da vida, perdemos 47 quilos de pele e 50 mil células são desprendidas a cada minuto. 50% do pó das nossas casas correspondem às células da pele, curiosidades que podem ser vistas na exposição do Museu Dinâmico. Há algum tempo nós temos uma parceria com o projeto Homem Virtual da Faculdade de Medicina da USP que nos fornece o material midiático para as exposições. Então eles têm várias temáticas a respeito do corpo humano e junto com essas temáticas nós fazemos algumas exposições associadas com um acervo de material biológico do Departamento de Ciências Morfológicas. O visitante pode ainda assistir a um vídeo da telemedicina da USP que explica detalhadamente o funcionamento das camadas da pele a epiderme, a derme e a hipoderme. É uma viagem virtual pelo corpo humano. As principais doenças como a psoríase, a ranceníase e a acne foram estudadas e expostas em painéis. Os estudantes de medicina da UEM fizeram um trabalho manual sobre a estrutura da pele. Duas amostras humanas guardadas sob um vidro podem ser observadas e o microscópio também pode revelar aquilo que é impossível a olho nu. A nossa pele é a nossa roupa que é o órgão o maior órgão do nosso corpo e é a forma como nós temos de nos comunicar com o meio através da nossa pele. A hipertensão foi tema da jornada da gravidez de alto risco promovida pelo Departamento de Medicina em 2015. Nas emergências da maternidade do hospital universitário é comum mulheres interromperem a gravidez por causa da pressão alta um mal que corresponde a 14% das mortes em todo o mundo. Também conhecida como eclâmpsia a hipertensão é um fator de alto risco na gravidez. As mulheres estão optando por ter bebês numa idade um pouco mais à frente diferente das nossas avós provavelmente hoje a população brasileira está mais gordinha e o sobrepeso é um problema isso aumenta a chance de elevação da pressão arterial isso aumenta a chance de pré-eclâmpsia então a gente não tem ainda dados numéricos consistentes mas é possível supor que a gente deva estar preparado para uma possível elevação desses casos em função desse perfil e se a gente ainda tem dificuldades de manejar uma condição atual eu imagino que isso possa ser agravado se a gente não se preparar para um possível aumento desse contingente ainda que não muito bem estimado mas que certamente está por vir. É um grupo que tem que ser tratado de uma forma diferenciada para que se possa resolver esse problema da morte materna que é um problema que assola todas as famílias e de uma situação muito dura porque muitas vezes até a criança sobrevive mas você tem uma família que fica totalmente desestruturada A doutora Rosana do Hospital das Clínicas de São Paulo uma das palestrantes da jornada de gestação de alto risco do Departamento de Medicina trouxe um desafio aos residentes e profissionais que acompanham gestantes segundo ela um diagnóstico de hipertensão deve ser feito com muito critério na gravidez toda vez que você tem uma gestante que tem a hipertensão você tem que alertar para ela que se ela tiver dificuldade para enxergar se ela tiver dores de cabeça se ela tiver perceber que está tendo muito edema ela deve procurar o serviço de saúde então a paciente tem que estar bem orientada para que ela não demore para procurar quando a gente fala nas demoras que são relacionadas ao óbito tem a demora da gestante em procurar o serviço a demora do serviço em atendê-la a demora de se tomar uma atitude correta então nós temos que ir combatendo essas demoras e são muitos os problemas que podem afetar a saúde da mãe e também da criança que vai nascer trombofilias na gestação que é uma situação que piora muito o prognóstico tanto materno quanto perinatal com repercussões de hipertensão e até mesmo de abortamentos e óbitos fetais a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas na gravidez sobre as gestantes que engravidam depois de fazer cirurgia bariátrica que é aquela de redução do estômago a complicação da gravidez ela tem diminuído porque a assistência pré-natal tem melhorado então essa é a meta o nosso objetivo porém ainda a mortalidade materna e infantil no Brasil ainda está muito alta comparado com outros países mais desenvolvidos então o nosso objetivo é cada vez mais aprimorar essa assistência para que possamos diminuir essa mortalidade materna e infantil a gestação de alto risco é um desafio cada vez maior mas às vezes a condição da mãe é tão grave oportunidades foram perdidas que mesmo o centro de referência às vezes tem pouca coisa a fazer a mulher chega praticamente para morrer de uma forma lamentável e triste nessas unidades então a gente tem um grande caminho ainda a percorrer aqui na UEM muitos projetos ligados à saúde têm ajudado a comunidade externa um deles é voltado a fumantes usuários do álcool e outras drogas através de encontros e também da força de vontade dos participantes muita gente tem conseguido abandonar o vício uma fumaça perigosa a cada tragada o usuário de tabaco pode levar para a corrente sanguínea mais de 6 mil substâncias tóxicas comprovado cientificamente nós temos aproximadamente 4 mil 700 mas nós em breve teremos novidade tem estudos que estão para serem publicados que já estão acenando para mais de 6 mil substâncias que efetivamente são tóxicas e que estão presentes na fumaça do cigarro o uso prolongado do cigarro afeta o sistema circulatório respiratório provocando doenças graves como infarto e vários tipos de câncer na saúde da mulher os problemas são ainda maiores durante a gestação ela sofre todos os malefícios que o homem sofre porém ela transfere isso para um novo ser que está sendo gerado então as crianças filhos de mães fumantes vão nascer com baixo peso isso quando não tiver a infelicidade de um aborto espontâneo parar de fumar não é fácil mas também não é impossível basta ter vontade e pedir ajuda segundo estatísticas apenas 3% dos fumantes conseguem deixar o vício sem um grupo de apoio por isso a universidade oferece um programa para quem deseja mais qualidade de vida 90% das pessoas que aderiram ao projeto tabagismo da UEM conseguiram parar de fumar os pacientes não gostam de aparecer o que eles querem apenas é viver mais e melhor a autoestima vai lá em cima a saúde melhora de uma forma fantástica e ela ganha sobrevida com qualidade de vida ou seja não é sobrevida ela ganha mais anos de vida e com qualidade e quem é que pode participar desse projeto de tabagismo aqui da universidade toda pessoa que quer parar de fumar ela pode se inscrever inclusive por telefone no 3011 4266 ou passar aqui no ambulatório médico de enfermagem e fazer a sua inscrição nós oferecemos esse trabalho durante a noite e no período diurno também e se os fumantes estão conseguindo usuários de álcool e outras drogas também podem ter uma vida melhor o PADEC que é o projeto de apoio ao dependente químico da UEM está cadastrando novos pacientes a assistente social acredita que cerca de 12% da população tenham problemas com bebida e drogas a unidade de psicologia aplicada da universidade quer ajudar não apenas os dependentes mas também as famílias que estejam nesta situação sempre há possibilidade de ajudar cada caso é um caso mas nós temos resultados positivos não só nós como os serviços de atendimento aqui na própria universidade quando a gente começou esse projeto com servidores nós temos até hoje o resultado de funcionários que saíram da dependência hoje estão bem hoje são gratos por terem passado por um programa muitas vezes as pessoas acham olha não tem problema aliás não tem saída não tem cura olha estou na droga está perdido não é bem assim sempre há a possibilidade da pessoa superar ter um novo projeto de vida e ter a qualidade de vida que todo mundo deve ter você acompanhou um resumo do que foi notícia na TV UEM em 2015 no próximo programa você revê outros fatos importantes da UEM durante o ano TV UEM Retrospectiva 2015 tchau tchau